Oi pessoal, gente o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo pra ir na cidade agora que já são as 7 horas da manhã agora gente, eu vou tomar um banho, né, trocar de roupa ajeitar esse bendito cabelo aqui, olha, que benção um horror então é isso, né gente, acompanha o vídeo e vamos lá bem pessoal, já tomei banho, né já me arrumei aqui, ficou assim, ó quase ficou bonito, né gente agora eu vou finalizar aqui passando um batonzinho pronto e ficou assim gente, lá vai eu e aqui gente, é por dedos do mato, olha o caminho aqui pra ir pra cidade, né, é por dentro do mato é brincadeira não tem que ter muita força de vontade mas vamos lá, ó meu look mas é assim mesmo, gente, quem mora no interior sabe, né, que toda vez que é pra ir na cidade a luta é essa aí aqui pessoal, a gente sabe a hora que sai, né, mas a hora de voltar, só Deus é quem sabe além da distância além da distância pra chegar até o ponto de parada de ônibus, né, pra pegar ônibus ainda tem a história dos horários dos ônibus, né que não tem ônibus toda hora aí se você perde um ônibus de um horário aí é que você vai ficar mesmo de molho, né, esperando o próximo ônibus e é assim eita, meu Deus, ai que vida olha pessoal, esse aqui é o Teatro 4 de Setembro aqui de Teresina fica bem no centro de Teresina muito bacana é um ponto turístico, né, de Teresina um dos pontos turísticos muito bonito e logo aqui também tem uma marca muito bonita de Teresina que é o símbolo lá vamos Teresina Teresina é linda Teresina Teresina Teresina